Seja bem-vindo a Moldura Minuto, aqui no coração do Gonzaga, dentro do Shopping Parque Balneário Piso Térreo. Quero falar pra você de uma promoção bem bacana, que tem tudo a ver com o dia dos namorados que tá chegando. Aqui na Moldura Minuto, mostra aqui ó, pôster grátis. Como é que funciona isso aqui? Você vai escolher um pôster, são vários exemplos que nós temos aqui pra mostrar pra você. Escolheu qualquer um deles, você não vai pagar o pôster, você vai pagar só o emolduramento. Isso aqui é bem bacana ó, tem muitas, são dezenas de opções. Você vai escolher aquela bem bacana, você fala, ah, eu adorei essa. Ok, escolha, ela é sua, é um presente, mas é claro, você vai emoldurar aqui na loja, tá bom? E aí você vai pagar só a moldura. Olha os exemplos que eu tenho aqui ó, da Romero Brito, são bem bacanas. Tem muitos, mas são dezenas de modelos que você vai escolher. É uma promoção pro dia dos namorados aqui na Moldura Minuto, no Shopping Parque Balneário Piso Térreo. Escolhe o pôster na loja, na hora, são vários desses aqui, nesses que eu tô mostrando pra você. Você vai escolher o pôster, vai escolher a moldura, aí você escolhe qual a opção de moldura que você vai querer. Você vai pagar só o emolduramento, isso é bem bacana, porque o pôster sai de graça pra você. Nós estamos aqui no Shopping Parque Balneário Piso Térreo, Coração do Gonzaga, endereço, telefone, estão aí na sua tela. Quer dar um presente bacana, diferenciado? Seu amor vai gostar aqui na Moldura Minuto.